Tá, você não tem a dúvida que você não sai daqui sem assinar um cheque. Será que ainda tem essa mentalidade que as pessoas olham e falam, será que eu vou tirar um dinheiro dela? Mas aí que tá, essa é uma pergunta que você fez pra si, eu queria que você mesma respondesse. Sendo você, a Cris Arcângeli, tão bem-sucedida, será que as pessoas necessariamente entram nas coisas, topam fazer os seus cursos pensando, não sei se ela vai me ajudar a empreender, mas qualquer coisa, ela financia o projeto, não tem isso? Com certeza eles me olham como uma investidora, muitas vezes, primeiro por conta do Shark Tank, que é o Hercion mais próximo que eu fiz, porque eu já fiz três realities, fiz o Aprendiz, fiz o Streamer Cover Social e agora o Shark Tank. Mas como o Shark Tank é o último, é o mais próximo, as pessoas têm essa visão da Cris investidora, porque a memória das pessoas é um pouco curta, elas veem o que tá mais próximo. Claro, claro. Mas, então eles olham pra mim como uma investidora e eu sou mesmo, e eu adoro investir em negócios, porque agora eu adoro impulsionar os pequenos empreendedores, eu sou diretora da Fiesp para pequenos e médios empreendedores, tô na Endeavor, que incentiva startups, participo de um monte de ações para incentivar startups, incentivar empreendedorismo, né? Porque eu adoro o Brasil. Claro. Eu acredito muito no Brasil, eu acredito muito no empreendedorismo. Então, somo essas duas coisas, vira essa força de gostar de empreender e gostar de investir. Mas, o investidor, ele não é um anjo, né? Um pouco dessa investidor anjo, criou-se essa imagem que o investidor é uma pessoa que vai dar dinheiro pras pessoas e ponto. É. E não, o investidor é uma pessoa que vai te ajudar a você fazer o negócio crescer. Sim. Então, ele vai acreditar na tua ideia, vai acreditar no teu sonho e vai investir em você, pra fazer o teu negócio crescer, pra fazer o teu negócio escalar, pra fazer o teu negócio ficar mais forte. Então, não sempre é só o dinheiro, mas ele vai dar estratégia, networking, conhecimento técnico de empreendedorismo, né? Educação empreendedora. Tudo isso, o investidor traz. E eu vou te falar uma coisa. É mais fácil você construir um negócio de sucesso com network poderoso do que você crescer só com dinheiro, né? Sim. Tem várias pessoas que você fala, bom, eu preciso de dinheiro. Dá o dinheiro pra ele falar pra ela fazer o negócio. Ah. Ela gasta o dinheiro tudo errado, investe tudo errado, não tem as ferramentas, não conhece os métodos e ela perde aquele dinheiro. Você pega uma pessoa que conhece do mercado, conhece do negócio dela, tem a paixão, tem a vontade, tem a determinação, a força, a resiliência, todos esses ingredientes, principalmente a disciplina, pra fazer o negócio acontecer e você põe um pouquinho de apoio pra ela, ela lá escala e vira grande, né? Então, é muito mais a pessoa do que o negócio. Então, eu falo que as coisas não são maiores do que as pessoas. Porque não adianta você ter um negócio maravilhoso com um mau sócio. Ele destrói aquele negócio. Você pega um negócio muito ruim e põe um bom sócio, ele pode fazer aquele negócio ficar muito grande e consertar os erros, né? Porque, assim, tudo que a gente faz começa pequeno e tudo começa cheio de desafios porque a gente não conhece. Conforme você vai conhecendo, se a gente tiver humildade suficiente pra conhecer, pra estudar, pra olhar, pra entender sobre aquele negócio, sobre aquele mercado, sobre aquele negócio novo que tá acontecendo, e regar aquela sementinha, ela cresce, né? Sim. Mas tem que ter tempo. Não tem atalho, as coisas não são rápidas pra ninguém. Então, às vezes, eu vejo muita gente, principalmente no digital, vendendo atalho. Faz isso que você vai ganhar de um a um milhão em uma semana, sei lá, em um mês. Não acontece assim, infelizmente, né? Tudo vai ter que passar por um degrau por degrau, pode até escalar um pouco mais rápido, se você tiver o apoio de um investidor que vai te ajudar. Claro. Principalmente com o smart money, que eles chamam, né? O conhecimento técnico, a estratégia. Então, acho que investir é isso. É olhar pra uma pessoa que fala, pô, esse cara é um cara estratégico e pode me ajudar a escalar. Muito mais do que o dinheiro. Quando você visa o dinheiro, a coisa não dá certo. Mesmo quando você começa alguma coisa. Você tem que começar pensando que você quer construir aquilo pra transformar algum propósito, algum conceito, né? Claro. Algum lugar que você quer chegar. E o dinheiro vem em consequência disso. Se você começar um negócio, eu vou fazer aquilo porque eu vou ganhar dinheiro, provavelmente... Não vai. Tem mais risco de não dar certo. Mas é que...